Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a resolução de mais uma questão para o cargo de auxiliar de serviços gerais. Então, a questão que chega é da Banca Meoski, lá do concurso da Prefeitura de Iporã, do Oeste, interior de Santa Catarina. Então, agora você vai apertar pause, vai ler, responder com atenção, com cuidado e depois voltar para cá. Então, vamos lá. Sobre os resíduos sólidos classificados como rejeitos, podemos afirmar que... O que a gente pode dizer corretamente sobre os rejeitos? Letra A. São resíduos que não podem ser reciclados ou compostados. A. B. Incluem papel, plástico, metal. C. São resíduos compostos somente por matéria orgânica. D. São compostos por restos de alimentos, cascas, etc. O que é o tal do rejeito? Vamos lá, gabaritar essa questão e entender esse conceito. Os resíduos sólidos classificados como rejeitos são aqueles que não podem ser reciclados, compostados ou reutilizados de forma segura ou ambientalmente adequada. Portanto, eles devem ser descartados em aterros sanitários ou em instalações apropriadas para a disposição final desses resíduos. Isso inclui o que? Materiais que não podem ser reciclados devido a sua natureza, periculosidade ou falta de tecnologia disponível para o seu tratamento adequado. O professor traga exemplo de rejeito. Fralda descartável, não dá para reciclar. Saco plástico sujo e contaminado. Não confunda com saco plástico comum. Está lá, né? Acessível, está limpinho. Não, plástico sujo. Material contaminado, com substância perigosa. Produtos quebrados ou danificados irreparavelmente, etc, etc. Então, nosso gabarito está na tela, letra A. Espero que você tenha entendido. Nos encontramos em um próximo vídeo, em uma próxima questão. Aquele abraço de sempre. Valeu!